Bom dia, bom dia, amigo, amiga, irmã, irmão, gente de todos os cantos, geografias, gente de todo jeito, gente colorida. Este é o País e Bem de número 53. Hoje é sábado, dia 5 de janeiro de 2019. Bom, eu estou começando a gravação desse País e Bem, sem saber muito o que vai acontecer. Eu estava um pouco nervoso, mas agora também acalmei, dei um maior tropicão aqui em casa, derrubei a caixinha do Wi-Fi, o fio rompeu, então estou fazendo essa transmissão pelo 3G. Vamos ver o que vai acontecer, se vai conseguir subir no horário, se vai ter estabilidade na transmissão. Então, estamos juntos, estamos juntos. O País e Bem de hoje volta-se a um tema que centralizou as atenções do Brasil nesses últimos dias, a partir da declaração da ministra Damares, em tese dos direitos humanos, sobre esta ideia de que nos tempos do novo regime, do regime neofascista com tintas fundamentalistas, meninas voltam a vestir rosa, meninos voltam a vestir azul. Trata-se de uma declaração de fundo ao direito, ao coloído, mas com um fundo evidentemente homofóbico. O fundo dessa declaração é um fundo claramente homofóbico. Então, achei que era o caso de nos voltarmos hoje para olhar... Porque a base desses fundamentalistas para fazer essa afirmação de que a homossexualidade... ...a homofobia, agora eles estão... Não, não somos homofóbicos. O Bolsonaro vem depois de dizer que preferia ter um filho morto do que homossexual, diz que não é homofóbico, que os gays estão com ele, etc. Mas, é claro que eles são todos homofóbicos, e eles têm ódio, nojo, raiva. Por eles, os homossexuais seriam todos trancafiados e lançados ao mar. E o assentamento, a base para isto é, em tese, os textos bíblicos. Opa! Nesse estresse matinal meu aqui, dessa madrugada, acabei de não colocar o coronavírus para funcionar. Agora coloquei. Então, o assentamento que eles apresentam à sociedade para fazer a condenação àqueles, àquelas, aos gays, às lésbicas, aos transexuais, aos travestis, aos bissexuais, é o assentamento bíblico. Então, hoje, vamos navegar um pouquinho sobre a Bíblia aqui, para ver, de fato, qual é a base real, existente para isso. Bom, alguns avisos importantes antes de começar. Primeiro aviso, inscreva-se no canal Paz e Bem, se você está assistindo esse programa hoje pelo canal Paz e Bem ou pela TV 247, inscreva-se no canal Paz e Bem, dá um clique também no sininho, ao lado da inscrição, para receber as notificações, porque nós já temos outros programas além desse Paz e Bem matinal, desse Paz e Bem de toda madrugada, manhã, e que você assiste quando você quer, evidentemente. Nós temos, toda terça e quinta, um programa sobre a responsabilidade dos amigos e amigas do coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, sobre Espiritismo. Há uma série de programas em conversação, mas tem alguns encontros já marcados para esse início de ano. Na segunda-feira, vamos ter uma conversa com o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Anglicana Brasileira. Ele é participante ativo aqui do canal Paz e Bem, vocês vão conhecer, realmente é uma pessoa fantástica, e ele vai falar sobre a questão da Igreja Anglicana como uma igreja de inclusão, como uma igreja de inclusão, sobre casamentos de homossexuais, nós vamos falar sobre o histórico casamento de uma pessoa transexual que ele acabou de celebrar, lá no sertão, então, de as possibilidades e aberturas da Igreja Anglicana, uma história bonita que acontece no mundo inteiro e está acontecendo aqui também no Brasil. Acho que vocês vão gostar muito do reverendo Eduardo Henrique. Na quarta-feira, o Rabino Alexandre Leone vem conversar com a gente sobre judaísmo e sobre um filósofo em particular, sobre o Levinas, fantástico, fantástico. Vai ser uma conversa imperdível. Na outra semana, dia 16, volta o nosso Faustino Teixeira. Faustino Teixeira vem conversar conosco sobre a espiritualidade de Gilberto Gil e, a partir daí, semanalmente, teremos Faustino Teixeira com a gente. Fantástico, né? Então, são as primeiras agendas. Na segunda-feira, o reverendo Eduardo Henrique, às seis da tarde. Essas entrevistas passarão simultaneamente no canal Paz e Bem e na TV 247. O programa Caminhos do Espiritismo, ele é um programa exclusivamente do canal Paz e Bem. Tá bom? Vamos lá. Então, que história é essa da Bíblia? Primeiro, o que quer dizer, de maneira muito sintética, uma leitura fundamentalista da Bíblia? Uma leitura fundamentalista da Bíblia é aquela que toma o texto bíblico, estou eu aqui, estou em a Bíblia de Jerusalém, como um texto objetivo, prescritivo, que deve ser examinado como um texto que está, que é um texto sagrado, que está acima e além de qualquer tempo. E não leia o texto bíblico como de fato ele o é, pode até ser visto como um texto sagrado por cristãos, cristãs de diversas denominações, como no nosso caso, católico, como no meu caso. Mas é um texto histórico e não um texto objetivo e deve ser lido, então, à luz da história. Por isso, o texto bíblico, em qualquer texto sagrado, em qualquer religião, demanda interpretação, não pode ser lido ao penalismo, porque ele é um texto histórico. O que valia no tempo em que foi escrito, muita coisa não vale hoje. Então, há necessidade de interpretação e de uma interpretação constantemente atualizada. Os fundamentalistas alegam que esse texto é objetivo e que não tem que ter interpretação nenhuma. É, vale o que está escrito. Só que o fundamentalismo faz recortes muito particulares para que valha o que está escrito de acordo com os seus interesses, do seu ponto de vista em relação à vida e à relação entre as pessoas, em relação à sua ideologia, sobretudo. Bolsonaro fica falando que acabou o tempo da ideologia. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, acabou o tempo da ideologia dos outros, chegou o tempo da nossa ideologia. Então, a leitura do texto bíblico por esse agrupamento fundamentalista é feita a partir do recorte da sua ideologia. Então, é assim, algumas coisas valem, outras coisas não valem tanto. Vale aquilo que nos interessa como grupo fundamentalista. O que não nos interessa, a gente deixa de lado. Essa é a grande questão da leitura fundamentalista. Essa é a grande interrogação sobre a leitura fundamentalista. Então, os... Essa turma, a Damares, essa turma toda, fundamentam em algumas passagens bíblicas essa ojeriza à homossexualidade. Em particular, duas delas. Então, uma passagem, na verdade duas, que estão no livro do Levítico, no livro do Levítico, 18, 22, que diz assim, não procedereis... Oh, desculpa, 18, 22, não te deitarás como um homem como se deita como uma mulher. É uma abominação. O início deste capítulo diz assim, Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não se procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por eles os conduzireis. Ou seja, as prescrições que estão aqui, então, esta prescrição em particular, sobre a homossexualidade, não é que ela seja uma norma geral. Ela é uma atitude cultural na qual este povo, o povo judeu, busca se diferenciar de práticas culturais e comportamentos de outros povos. No caso aqui do Egito e dos cananeus. Mais adiante, esse texto é um texto fundamental, para os fundamentalistas, no capítulo 20, versículo 13 do Levítico vai dizer, O homem que se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. O tema é abominação, é sempre. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Pois bem, Estas abominações, ou seja, atos que não devem ser realizados, não devem ser feitos, compõem uma lista extensa nesse livro do Levítico e também comporão no livro do Deuteronômio. E esta lista é uma lista histórica, não objetiva. Está voltada às questões fundamentais daquela época e deve ser lida dessa maneira. Gente, a Bíblia não tem resposta objetiva para tudo. Não tem resposta. Não tem resposta. Nem para os fundamentalistas. E tanto é assim, que vejam só, logo adiante, na prescrição número 18, diz, O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, portanto, quando a mulher está menstruada, ponha descoberto a fonte de seu sangue. E ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. E serão ambos eliminados no meio do seu povo. Então, o homem que tiver relação sexual com uma mulher na menstruação, ele e ela vão ser montados para fora, eliminados no meio do seu povo. Isso aqui equivale, naqueles tempos, a uma sentença de morte também. Porque você viver fora da sua comunidade, como é que você vai viver? Como é que você vai subsistir? Mas, um pouquinho antes, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Pois bem, vale o que está escrito ou não vale? E se vale o que está escrito, os nossos amigos e amigas fundamentalistas deveriam defender a expulsão dos adúlteros da sociedade. Deveriam defender a morte, ou melhor, deveriam defender a morte dos adúlteros. Deveriam defender que aqueles que têm relações sexuais durante a menstruação com uma mulher fossem expulsos da sociedade. Mas, é que não tem pastor fundamentalista adúltero. Todos eles são fichéis. A ministra Damares sabe bem disso. Ela que foi, de maneira desprezível, continuamente expulsada por dois pastores, sabe como... ...fale o que está escrito. Ela sabe isso de maneira dolorosa. E devemos respeitar a dor da ministra Damares em que pese todo esse seu posicionamento profundamente equivocado e anti-humano que ela tem. Pois bem, nesta lista de abominações do livro do Levítico, não estão apenas as prescrições de fundo sexual. Tem aqui, por exemplo, esta prescrição. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes. E não usarás veste de duas espécies de tecido. Não cortareis a extremidade da vossa cabeleira em redondo. E não danificarás a extremidade da sua barba. Então, se você vestir roupa de dois tecidos diferentes, você comete uma abominação. Cometi uma abominação. Dá para entender, então, que é preciso cuidar? Não dá para levar esta interpretação ao pé da letra, que esta é uma interpretação histórica. A outra passagem que os fundamentalistas gostam de proclamar como uma condenação explícita bíblica à homossexualidade está aqui em Romanos, na Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, diz lá no versículo 26. Diz assim, na verdade, é uma introdução para falar do pecado dos homens, de como os homens se desviaram do caminho. E aí vai dizer que a ira de Deus se manifesta do alto céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Este trecho aqui, os fundamentalistas não gostam de falar da injustiça. Portanto, vai falar das relações injustas no interior da sociedade. E aí diz assim, por isso Deus os entregou, os homens e mulheres, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Ele está falando da questão de não respeitar o seu próprio corpo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os homens começam a trocar a ideia da alteridade pela ideia do egoísmo, pela ideia da centralidade de si próprios, e não da centralidade, aqui, de Deus, da centralidade do outro, da alteridade. E aí, na sequência, ele vai dizer, por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as suas relações naturais por relações contra a natureza. Parece uma insinuação de condenação ao lesbianismo, não é clara. Igualmente, os homens, deixando a sua relação natural com uma mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpesas. Homens com os homens, e rebendo em si mesmo a praga da sua aberração. Fundamentalistas lindos aqui com uma condenação radical, total a homossexual. O que São Paulo está dizendo aqui, São Paulo, para nós católicos, é que os homens, então, deixam a sua relação natural com a mulher, quando arderam em desejo por outros homens. Ele não está necessariamente falando aqui dos homossexuais, porque sabe-se que os homossexuais não é uma mera troca. Homossexual não é alguém que abre uma porta e está com a mulher. Abre outra porta e está com o homem. Não, a caminhada homossexual é uma caminhada de atração, de afetividade, de relação sexual com pessoas do mesmo sexo. O bissexual é diferente, aquele que tem as portas abertas para a relação com os dois sexos. Então, parece que São Paulo está fazendo aqui muito mais uma condenação a essa ideia desse desvio para uma diversão eventual, vamos dizer assim, do que propriamente de uma caminhada homossexual. Então, são esses, basicamente, os dois textos com os quais, o tempo está voando aqui, os fundamentalistas trabalham essa questão da homossexualidade. Mas, é preciso que se diga, Jesus não condenou a homossexualidade em nenhum momento da sua trajetória. Vamos combinar que se fosse importante, ele teria condenado. Ao contrário, ele acolheu todo mundo. Ele acolheu, como diz lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 2, os fariseus tinham raiva de Jesus, porque ele comia com todos os pecadores, com todo mundo. E São Pedro, num discurso famoso em Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, que uma das características centrais de Jesus é que ele não fazia acepção, ele não fazia discriminação de pessoas. Pois bem, mais importante do que a regra, do que a lei, é verificar a vida. Porque a lei é o que está escrito. A vida é o que acontece e é o que importa. O que importa é a prática, é a vida, é a realidade, e não o texto legal, que muitas vezes está escrito. Não como uma construção que consolida a prática, mas como uma redação a serviço da dominação de uns poucos, sobre muitos ou sobre todos. Então, importa muito mais verificar qual é a realidade, qual é o cotidiano verdadeiro das relações, em vez de ficar olhando para textos com aparência de texto legal, aqui no tempo bíblico, especialmente no primeiro testamento, no caso da carta de São Paulo, já não era assim. No primeiro texto bíblico, o texto religioso e o texto legal eram um só, um único texto. E como é que vai se dar essa história? Como é que se dá a realidade das relações ao longo da Bíblia? Bom, quem é Jesus? A gente vai ler em Mateus, logo no início de Mateus, que Jesus, Jesus, ele faz um remato da ascendência de Jesus. Muito bonito. No início do livro de Mateus, era uma praxe naquela época, essas genealogias. E aí ele vai dizer, lá pelas tantas, que Jesus, então, procede. Então, ele vai dizendo, quem gerou quem? Como é que são as gerações até chegar a Jesus? É claro que isso aqui é metafórico, não é realista, não é que Jesus, de fato, a ascendência de Jesus tenha sido literalmente essa, mas ele coloca nessa ascendência, ele vai dizer assim, Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Jobete, de Ruth, Jobete gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Isso é o que interessa um pouco. Jesus, Deus feito homem, tem na sua genealogia, com quem ele tem na sua genealogia? Uma lésbica, um sexual, bissexual, um adúltero. A figura mais relevante, que seja o protótipo de Jesus, do que Davi, não há. Jesus é o rei Davi, rei de vivo. Jesus é o filho de Davi. Os cristãos, os cristãs de todas as denominações, cantam Jesus como filho de Davi, como sucessor de Davi, como o Davi que renasce como salvador de seu povo, mas não como homem Davi, como Deus feito homem. Então, há um vínculo direto, umbilical, entre as figuras de Jesus e Davi. E a gente vai ver lá no nascimento de Jesus, que José, que é da família de Davi, vai fazer o recenseamento em Belém, que é a cidade da família de Davi, no momento do nascimento de Jesus em Lucas. Pois bem, quem era Davi? Davi tinha... Era evidente a relação homossexual entre Davi e o grande amor da sua vida, que foi Jônatas, o filho do rei Saul. A relação dos... Era uma beleza, era maravilhosa a relação entre os dois. Deixa eu pegar aqui essa citação de Samuel. Aqui. O que Jônatas fala para Davi. Então, Jônatas, filho de Saul, com quem Davi tinha uma relação evidentemente homossexual. E Jônatas começou a amá-lo como a si mesmo. Saul o reteve naquele mesmo dia e não conseguiu, não consentiu que voltasse para a casa de seu pai. Desculpa. Aqui, então, é que Davi foi visitar Saul, Jônatas se afeiçoou a Davi logo no primeiro momento, e Saul convidou Davi para ficar em sua casa. E aí, o que acontece entre os dois? Jônatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jônatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. E também lhe deu a sua roupa, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Era uma poesia e uma beleza, o amor entre esses dois, que é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Mais adiante, quando Jônatas e o seu pai Saul são mortos, olha o discurso, a prece, a oração, o canto, o lamento de Davi a seu amado Jônatas. As citações todas vão estar na descrição do vídeo. O tempo voa, o tempo voa. Vamos lá. O que diz, então, Davi em relação a Jônatas, depois da morte de Jônatas. Tu tinha... Para mim, está mais cara do que o amor das mulheres. É uma belíssima relação homossexual que é central na história bíblica. É absolutamente central na história bíblica. Mas Davi não era homossexual. Davi era bissexual. Ele tinha relação com mulheres também. E Davi tem uma outra história muito importante na trajetória de Davi, que é que ele se encanta com Bersabeia, que era a mulher do guerreiro Urias. Ele se encanta, tem relação sexual com ela, ela engravida, ele chama Urias, que estava na guerra, para vir para a cidade. Olha a trava de Davi. Para que, então, Urias voltasse para casa, tivesse relação com Bersabeia, e aí, quando o filho nascesse, ele não pudesse ser acusado de adulto, de pai da criança. Mas o general fala, não, eu não vou para a minha casa, minhas tropas estão lá na guerra, eu vou ficar aqui com as tropas que estão aqui na terra, antes de voltar para a guerra. E aí, Davi manda uma ordem para que Urias fosse mandada para a frente de batalha mais perigosa, onde ele muito provavelmente seria morto, o que de fato aconteceu. Urias é morto e ele disposa Bersabeia. E da relação entre os dois, quem vai nascer? Salomão. Este é Davi. Este é Davi. Davi. Homossexual, bissexual, adúltero, assassino. É assim. É o que todo mundo é. É o que todos somos. Não necessariamente todos são homossexuais, ou bissexuais, mas é a vida verdadeira de cada um. E Jesus é resultante desta trajetória diversa, colorida, maravilhosa, é o mesmo trágica, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Diz lá, então, que Jesus também descende de Ruth. Ruth, vamos lá procurar a Ruth. Ruth, está aqui. A Ruth tem um maravilhoso, deixa eu me achar aqui, Ruth. Ela tem um maravilhoso, uma relação... Deixa eu achar o livro aqui. Ela tem uma relação com sua sogra, que ela fica viúva e vai morar... Onde está você, Ruth? O livro de Ruth é muito pequenininho, deixei passar aqui, eu não tinha marcado. A sua sogra, Noemi. Olha que beleza. Porque, então, morre o marido de Ruth e a sua sogra diz para ela, volta para o seu povo, vai para o seu povo, não fica comigo. E aí Ruth responde, não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua morada, será também a minha. Teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Onde morreres, quero morreres, ser sepultada. Maravilha, né? Beleza, amor? Entre essas duas mulheres. Mais adiante, Ruth vai desposar, então, Boaz. E com ele vai ter um filho. Mas vejam o final do livro de Ruth, que coisa interessante. Boaz aparece como um personagem absolutamente secundário, como se fosse apenas o doador do Sêne, para o nascimento de Jeobede, esse menino que vai estar também ali, inscrito na árvore genealógica de Jesus. Então, quando nasce, Jeobede, diz aqui o texto, já no finalzinho do livro de Ruth. E Noemi, a sogra, né? Que era a amante, a mulher de Ruth. E Noemi, tomando o menino, tomando o menino, colocou-o no povo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo, nasce um filho a Noemi, e chamaram-no de Obed. Foi ele o pai de Jessé, pai de Davi. Nasceu um filho a Noemi. Não a voz. É praticamente explícita a relação entre Noemi e Ruth, uma relação lésbica, inscrita, mais uma vez, na árvore genealógica de Jesus. O último texto que eu queria mencionar, nossa senhora, o tempo voou, mas acho que vale a pena a gente se dobrar sobre ele, está... E aí, encerramos por aqui, porque o tempo voou, eu nem sei se essa transmissão vai dar certo aqui no 3G. Vamos lá. Está aqui no segundo livro de reis, sobre o profeta Eliseu, uma passagem muito bonita, desculpa, irrelevante. É a passagem na qual ele ressuscita um menino. Vejam que descrição. Eliseu chegou à casa. Lá estava o menino morto. A mãe dele chamava-se Giese. Eliseu chegou à casa. Lá estava o menino morto e estendido sobre sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás deles dois e orou a Yavé. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre a dele. Estendeu-se sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Eliseu fosse andar novamente de um lado para o outro na casa. Depois tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Quando aqui não me parece que aqui nós estamos falando do tema da pederastia, do tema do abuso sexual de uma criança, mesmo porque nós não sabemos se esse menino era um menino ou era um jovem ou já era alguém em vida sexual. e já com a vida sexual, o que importa? Aqui é esta imagem bonita de como a relação sexual traz a vida, como a relação sexual nos transforma, nos reanima, como o gozo é um dos momentos culminantes da vida das pessoas. É como a Bíblia, na prática da descrição dos personagens bíblicos da sua trajetória e da sua vida não faz discriminação alguma. As relações são como elas são. Homens com mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, de todos os jeitos, de todas as maneiras que há de amar. Então, a interpretação fundamentalista ela é falsamente baseada nos textos bíblicos. Ela é um recorte dos textos bíblicos. Eu fiz um recorte dos textos bíblicos? Claro que eu também fiz. Todo mundo faz. Todo mundo faz o recorte dos textos bíblicos. A mim, parece que esse meu recorte é um recorte honesto que busca olhar o texto bíblico a partir da história, contextualizados no seu tempo e que não busca, mas, sobretudo, que eu não busco tirar a norma social, a norma de comportamento e estabelecer padrões a partir desse texto. Muita água correu debaixo dessa ponte depois que os textos bíblicos foram escritos. Muita história da humanidade aconteceu. É a luz desta história, é a luz de todas as referências que foram construídas ao longo da história que a gente hoje pode afirmar. Menino veste rosa, menino veste azul, menina veste rosa, menina veste azul. Todo mundo veste todas as cores, cada um veste a cor que quiser. E essa é uma maravilha da história da humanidade, essa é uma maravilha do ser humano, essa é uma maravilha de sermos gente, gente colorida. Pois bem, nossa senhora, como o tempo é que eu estou vendo aqui. Vamos fazer um segundo, então, de pensar essa beleza. Chove bastante aqui desde a madrugada em Bertioga, depois de dois dias, três dias, uma onda de calor brutal, chegou a 37 graus com uma sensação de 46, eu sei que o país inteiro teve essa onda de calor, hoje está um pouquinho mais fresco aqui, mais ainda calor intenso. Nesse calor, aquecidos, aquecidas por essa boa conversa, por uma conversa, então, de união amorosa de toda a humanidade, sem discriminação, com alegria, vamos, então, bem rapidamente, ouvir esse barulho da chuva que nos diz rosa, azul, amarelo, verde, vermelho, vamos ouvir as cores da chuva no nosso coração. Olhos fechados, já fechei os meus, respiração profunda. abriu os olhos, um paraíso, um paraíso, bem muito claro. Amém? Obrigado.